A paz meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos subindo uma série de vídeos a respeito de sermões Como preparar um sermão ou quais são os tipos de sermões Nós falamos no vídeo anterior a respeito do sermão expositivo Sermão expositivo, uma boa leitura, uma boa explicação, uma boa ilustração e uma boa aplicação Sermão expositivo no vídeo número 1 Este vídeo é o vídeo de número 2 que vamos falar um pouco a respeito do sermão temático O que é um sermão temático? Então, eu sou o Alexander Silva, este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito Ou seja, aqui é um observatório bíblico Então, interaja, assista o vídeo até o final, fique comigo Sermão temático O que é um sermão temático? O sermão temático é aquele que o discurso gira O discurso, a pregação, a oratória do sermão temático Gira todo em torno Em torno ou focado no tema No tema, no tema, no tema, por exemplo Deus é fiel Arrebatamento Batismo Paz, santidade, libertação Então, o sermão vai girar Ele vai trabalhar todo em torno do tema Do início ao fim É claro que você pode dar uma fugidinha Uma escapadinha Porém, com muito cuidado Você não pode tirar o foco do sermão temático O tema escolhido O tema escolhido Ou o tema pode ser escolhido por você Ou o tema, ele pode ser dado pela igreja Ou pela organização que preparou ali o evento Se foi a igreja que te deu um tema Não sei, a escola, a faculdade Fique sabendo disso Que não fuja do tema Respeite o tema Não busque outro assunto Porque eles viram uma necessidade de falar a respeito daquele tema Sei lá Santidade Ansiedade Depressão Paciência Arrebatamento Conversão Eles viram a necessidade de observar aquele tema Durante aquela semana na igreja ou na escola Para os jovens Então, respeita o tema Agora, quando não houver um tema dado Quando não te derem um tema Você está livre para escolher um tema Um tema que chame a atenção para aquilo que você queira Daquilo que você quer falar Aquilo que você quer passar Explora diversos O sermão temático O sermão temático Ele é um bom sermão Tem gente que não gosta do sermão temático Tem gente que não aprecia o sermão temático Cá para nós Vem cá Todos os tipos de sermões São bons São ótimos Desde o momento que ele seja Bíblico Desde o momento que ele tenha profundidade Desde o momento que ele tenha Argumentações Desde o momento que ele tenha Apurações Então, o sermão temático Ele sim é bom Quando o pregador é Quando o pregador é responsável Quando o pregador está comprometido Com a palavra de Deus Em passar um alimento saudável Para a igreja Não importa se é sermão Expositivo Temático Textual Biográfico Não importa O que importa é se tem Bíblia Se tem conteúdo O teu sermão é temático Tem conteúdo Está valendo Pronto Está valendo Não tem essa Então, o sermão temático É válido sim Contudo Ele precisa explorar O Antigo e o Novo Testamento Dentro daqueles versículos Que você vai pegar Que você vai adquirir Como base para a sua tese Por exemplo Você vai falar sobre Sobre meditar Na palavra de Deus Então você vai pegar lá Josué Capítulo 1 Versículo 8 E vai falar sobre Meditar na lei do Senhor Dia e noite Você não pode tirar O seu conteúdo Da sua linda cabecinha Eu sei que você é muito inteligente Muito esperto Mas você precisa se aprofundar Naquele versículo Josué Capítulo 8 Capítulo 1 Versículo 8 Outro versículo Salmos Outro texto Salmo Salmos 1 2 E na sua lei Medita de noite Você precisa Se aprofundar Naquele texto Naquele versículo Para que? Para que você tenha Conteúdo Fazendo assim O sermão temático É um ótimo Sermão Dizem que o sermão temático É um sermão fácil É um sermão fácil E de fato É um sermão Um pouco mais fácil Para se lidar Porque Você pega um tema E você discorre Você procura Versículos Você procura Dentro de uma Chave bíblica Aqueles versículos Que dá base A tua tese Que dá base A tua ideia Central E você explora E você traz Para a igreja Contudo Contudo Independente De ser temático E ser um pouco Mais fácil Ele é bíblico Ele é tanto Bíblico Quanto os outros Tanto bíblico Quanto os outros Então Ele precisa De um estudo Da palavra de Deus Os pregadores Alguns pregadores Preferem O sermão temático Devido Um sermão Que você Não exige Tanto O estudo Para aquela pregação Porque você já tem Alguns versículos Em mente Mas cuidado Com essa rotina Cuidado Com isto Porque isto Pode te tirar Do estudo Da bíblia E você ficar Sem conteúdo Ficar só com Explosões Emoções Com sentimentalismo Cuidado Então O sermão temático É um ótimo sermão Porém Precisa Que você tenha Profundidade Objetivos Facilmente Alcançado O sermão temático Ele tem os seus objetivos Facilmente Alcançado Por que? Porque ele vai direto O assunto Tipo Vai falar Sobre paz Então você vai Martelar Sobre a paz A paz que há em Deus A paz que o mundo Não tem A paz que nós Precisamos ter A paz A paz A paz A paz Por exemplo Sobre arrebatamento Da igreja Você vai direto Ao ponto Do início Ao fim Então chega A um objetivo Mais rápido Um pouco Mais rápido E até mesmo O sermão Não fica Tão longo Não fica Tão longo O temático Preste atenção nisso Que eu vou dizer agora Fica pra nós O sermão temático Não é pelo fato De ele ser temático E um pouco Livre Que ele é uma miscelânea O sermão temático Não é uma miscelânea A gente vê Muita gente Fazendo do sermão temático Uma miscelânea E começa com o tema E vai pra outro canto Vai pra outro E daqui a pouco Não tem nada a ver Com o tema Que ele propôs Ou com o tema Que a igreja Lhe deu Então o sermão temático Não é uma miscelânea Você pode sim Correr a Bíblia Com tudo Versículos Que apoiam Aquela tese Aquele texto central Aquela ideia Aquele tema Aquele tema E na Bíblia Você então Se você gosta De pregar sermões temáticos Você precisa ter Uma chave bíblica Uma concordância Para que você saiba Onde estão Os versículos Que vão dar base Pra aquele tema Pra aquela 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 palavra Número 6 É necessário Fazer ilustrações Você precisa Aprender a fazer Ilustrações Ilustrações Mentais Ilustrações Ilustrações Pra que? Pra que o seu sermão Fique mais vivo Pra que o seu sermão Fique mais aguçado Aguçado Então Faça ilustrações A boa parte No coração Daqueles que ouve Ou seja Iluminação No coração Daquela pessoa Então Aplicabilidade O sermão temático Ele precisa ser Bíblico E não meramente Intelectual Devido a pessoa Ter uma bagagem De conhecimento Ou ter A vivência Ter a prática Saber Como fazer Não precisa treinar Porque eu sei jogar Então não precisa ler Não precisa estudar Porque eu sei o que falar Não vai nessa Não entra nessa Pregador Sabe por quê? Porque Deus O dono da igreja É Deus E ele vai requerer De nós sim Então Tire tempo Para estudar A palavra de Deus Antes de pregar Não entre Nessa rotina Desenfreada De pregar Todo dia E não estudar A palavra de Deus Ah já estudei Quatro anos direto Não Não é bem assim Não é bem assim Não sai jogando Em cima do povo Não Porque a igreja É de Deus Então Pregadores temáticos Estude Estude A palavra De Deus Porque você não Senão você vai cair Naquela Naquele Naquele estilo de pregador Que sempre prega A mesma coisa No Rio No São Paulo Em Minas Gerais No Espírito Santo Sempre prega Pregador de uma Mensagem Apenas Não faça isso Tenha Bíblia Tenha conteúdo Ah está sem tempo Para orar Buscar a palavra De Deus Passe pregar Um dia sim Um dia não Porque foi Deus Quem te chamou Para pregar E você precisa Fazer isso Com zelo Um sermão temático Bem elaborado É muito bom É muito bom de se ouvir É uma coisa ótima Até porque Nós precisamos Ouvir sermões Temáticos Sim Precisamos Ouvir sermões Temáticos Tem tema Que precisa ser Explorado Tipo Acabei de falar Sobre a crucificação Sobre o arrebatamento Da igreja A descida do Espírito Santo Batismo com o Espírito Santo Santificação Regeneração Então são temas Que precisa ser Explorado Bem explorado E o sermão Vai ficar Ótimo Então Este é o seu canal Observando e aplicando O Está Escrito Eu sou Alexander Silva Assista ao vídeo Número 1 E assista Assim também Os vídeos Posteriores A esse que Subiremos Mais pra frente Até o próximo vídeo Tudo de bom pra você Um beijo E um abraço E a paz do Senhor E um abraço